Não se fala outra coisa que não seja esse concurso público dos TREs Unificados, concurso público nacional da justiça eleitoral. E eu quero trazer pra você aqui uma pergunta que vocês não param de me fazer. Professor, vai ter prova desse concurso nacional da justiça eleitoral no meu estado? Onde que vão ser as provas? Como é que vai ser divididas essas vagas desse concurso, professor? Então todas essas informações vou procurar trazer pra você aqui nesse vídeo. Então não deixa de curtir, de comentar, se inscreva aqui no canal pra você receber mais e mais conteúdos. Comenta aqui a tua dúvida também, que é dessas dúvidas que eu tiro aqui novos conteúdos aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva e eu tenho uma missão de mudar vidas através de aprovação em concursos públicos. Concurso público mudou a minha vida e eu sei que a tua aprovação nesse concurso público nacional da justiça eleitoral vai mudar completamente, não só a tua vida, tá? Vida da tua família. Vamos lá, gente. Deixa eu explicar pra você o que é, primeiramente, esse concurso dos TREs unificados. É um concurso onde cada TRE, quando eu falo TRE, tribunal, regional e eleitoral, tem autonomia pra realizar o seu concurso público de forma estadual. Então, ao longo dos últimos anos, tivemos concurso público para a TRE do Amazonas, TRE de São Paulo, TRE de Minas Gerais. E aí, com a pandemia, os TREs ficaram proibidos de realizar concurso, tá? E com agora, que a pandemia já deu uma diminuída, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou os TREs a, novamente, realizarem concursos públicos. Mas antes, perguntou, olha, de vocês aí dos TREs estaduais, quem pretende fazer um concurso público nacional, fazer um concurso unificado, onde eu, Tribunal Superior Eleitoral, vou ter todos os gastos, vou organizar? Quem tem interesse? Lógico, gente, praticamente todos os TREs confirmaram a participação nesse concurso público nacional, até porque isso gera uma economia para o Estado, né? Para aquele TRE estadual, pois não vai gastar dinheiro com o concurso, deixa tudo lá para o Tribunal Superior Eleitoral. Apenas dois TREs, dois, tá? Informaram que não desejam participar do concurso público de forma unificada. E aí, quais são eles, Fábio? O TRE do Pará e o TRE do Distrito Federal. O Pará falou, não, não quero participar na forma unificada, vou preferir fazer o meu concurso lá no futuro, um concurso público TRE do Pará. Provavelmente, no futuro, vamos ter um único concurso TRE do Estado do Pará. O Distrito Federal também. O TRE do Distrito Federal falou, também, não quero participar na forma unificada, então, no futuro, provavelmente, vamos ter um concurso TRE Distrito Federal. Mas, no caso de Distrito Federal, nós vamos ter provas para esse concurso unificado em Brasília. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, que fica sediado em Brasília, vai ter vagas, né? Então, vamos para pessoas que moram em Brasília, vai ter provas em Brasília, tá? Para o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Muito bem. Uma outra pergunta que estou me fazendo muito, Fábio, quais são os cargos? Os cargos que são realmente já definidos, é o cargo de técnico-judiciário, exigência de apenas ensino médio, e um técnico-judiciário na Justiça Eleitoral tem um salário de mais de 8 mil reais, se você tem ideia. E o cargo de analista-judiciário em qualquer área de formação. Qualquer curso superior que você tenha, tecnólogo, é aceito para você ocupar esse cargo de analista-judiciário em qualquer área de formação. E aí, como é que vai acontecer? Gente, cada TRE está informando para o Tribunal Superior Eleitoral os seus cargos vagos e os cargos que vão vagar ao longo do prazo de validade do concurso, provavelmente 4 anos, né? 2 anos para o cargo ou mais 2. Então, vamos lá. TRE de Minas Gerais. Olha, eu tenho 50 vagas aqui, mas ao longo dos 4 anos, eu vou ter servidores que vão se aposentar. Então, os TRE estão informando a sua quantidade de vagas e a quantidade de cadastro de reserva, tá? Que é as pessoas que possivelmente vão ser chamadas ao longo do prazo de validade do concurso público. Então, assim, agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está sendo feito esse trabalho de levantamento de vagas de cada um dos TREs. Todos os TREs do Brasil já confirmaram a participação nesse concurso público nacional, menos o Pará e o Distrito Federal. Provavelmente, também, as vagas vão ser... Você vai ter que escolher onde você vai fazer a prova e onde você vai disputar as vagas. Então, assim, a gente vai ter que esperar o edital para saber exatamente se vai ser possível você, na hora da inscrição do concurso, fazer a prova em São Paulo, mas disputar as vagas do Amazonas. A gente vai ter que ver se isso vai ser possível. Ou se você, no lugar onde você vai escolher fazer a prova, vai ser o lugar onde você vai disputar as vagas. Então, se eu escolher São Paulo para fazer a prova, eu estou disputando as vagas do Estado de São Paulo. Então, a gente vai ter que esperar o edital para saber se vai ser possível eu, em um Estado, fazer a prova em um Estado, mas estar concorrendo às vagas de outro Estado. Eu, minha opinião, eu acho que onde você vai fazer a prova é o lugar onde você vai disputar as vagas. Uma outra informação que eu trago aqui para vocês também é a respeito dessas vagas de técnico, de analista, vamos ter uma quantidade de cadastro de reserva. Então, todos os Estados vão ter um cadastro de reserva. Então, tipo assim, vamos lá, quando sair o edital vai vir 10 vagas para determinado Estado. Aí o cara olha, poxa, só 10 vagas? Mas, ao longo do prazo de validade do concurso público, vão realmente chamar muito mais do que isso. O meu concurso de tribunal eram 5 vagas, para você ter ideia. Eu fui o 25 e eu entrei, eu virei servidor do tribunal. Então, assim, já estou te dizendo, provavelmente nesse concurso vai vir ali vagas, umas 10, 20, no máximo, e mais vai vir lá no edital, mais CR. O que é esse CR? Mais cadastro de reserva. E esse cadastro de reserva, gente, não te preocupa com a quantidade de vagas, te preocupa em te esforçar, em estudar, fazer a tua parte e no resto, depois deixe na mão de Deus que ele sabe tudo o que vai acontecer. Mas você tem que se esforçar, tem que estudar, para realmente ficar numa pontuação, numa colocação lá nas cabeças, tá bom? Olha só, gente, para você que quer mais informações sobre esse concurso público da Justiça Eleitoral, dos TREs Unificados, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho lá. Você clica e vai poder baixar um e-book. Eu preparei com muito carinho, com muito amor, um e-book com todas as informações sobre esse concurso público da Justiça Eleitoral Nacional, tá bom? O link está logo aqui na descrição e também está no primeiro comentário. Não deixa, gente, de curtir, de se inscrever aqui no canal e também, principalmente, comentar. Dê esses comentários que eu faço novos vídeos aqui com mais e mais informações para ajudar você a tirar todas as dúvidas, tá bom? Meu muito obrigado e vamos juntos! Tchau, galera! Grande abraço! Fui!